Música Chegamos à 17ª rodada do Brasileirão e o Fluminense enfrentou o Ceará no Maracanã sábado à noite e ficou num empate de 2x2. O tricolor carioca chegou a abrir o placar, mas o Vozão virou no segundo tempo, mas nos acréscimos Danilo Barcelo deixou tudo igual para as equipes. O Fluminense está no G6 em 6º lugar e enfrenta o Santos no Maracanã domingo às 16h. O Flamengo fez um clássico Rio-São Paulo com o Corinthians e simplesmente goleou o adversário por 5x1 na casa deles. O Mengão se manteve entre os líderes do campeonato em grande estilo, mesmo em meio à maratona de jogos que o time vem tendo 6 em 14 dias. O Rubro Negro Carioca jogou o timão para perto da zona de rebaixamento, enquanto se manteve em 2º lugar com 34 pontos, os mesmos do atual líder o Internacional. O Flamengo joga nesta quarta pela Libertadores contra o Júnior Barranquilha às 9h30 da noite. Falando de líder, o Vasco perdeu para o Internacional por 2x0 neste último domingo. O Cruz Maltino foi até o Beira-Rio e os donos da casa não perdoaram, marcaram os dois gols no primeiro tempo. O Vascão ainda tentou reagir no segundo tempo, mas não obteve nenhum gol. O time carioca enfrenta agora o Corinthians, que tem os mesmos 18 pontos na tabela nesta quarta em São Januário. O Botafogo recebeu o Goiás no Newton Santos nessa última segunda, mas amargou um empate de 0x0 contra o Esmeraldino. Apesar da maior pressão dos donos da casa, principalmente no primeiro tempo, o Goiás jogou bem fechado, impedindo os ataques rivais. Os goleiros foram os destaques do jogo com grandes defesas. O Botafogo, em 14º lugar, com 19 pontos, teria um jogo contra o São Paulo no Morumbi na próxima rodada, mas o dia e o horário ainda não foram definidos. O TVP Esporte vai ficando por aqui. Não deixem de curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima semana e até a próxima! E até a próxima!